A gente vai falar de distribuição agora de frequência, mas especificamente vamos brincar um pouquinho com essas variáveis aqui. Variável nominal, ela é uma variável qualitativa. Variável qualitativa. E a variável qualitativa, ela pode se dividir em nominal ou ordinal. Se ela for nominal, a gente não consegue estabelecer uma ordem. Por exemplo, profissões. Você não pode dizer qual profissão é melhor ou pior. Por quê? Porque você pode encontrar profissões que às vezes são bem remuneradas e mal remuneradas. Tudo vai depender do profissional. Já quando você puder ordenar, vai ser, por exemplo, ensino médio, nível superior. Mas você consegue ordenar nesse caso. Nominal também, um bom exemplo seria sexo feminino e masculino. Você não consegue dizer, não existe melhor ou pior nessa situação. Mas ordinal, você consegue ordenar. Quando a gente está falando de variável qualitativa, a gente está pensando em uma resposta que vai ser uma palavra. O histograma, ele é mais indicado quando a gente tem variáveis quantitativas contínuas. Variáveis quantitativas contínuas. O histograma, ele é legal para representar, então, esses intervalos de valores. Já o diagrama de barras, ele é melhor para representar essa qualitativa. Variáveis qualitativas. E nominais ainda, né? Eles seriam mais indicados. Ó, para a gente revisar aqui, com o comentário do nosso amigo Mike aqui. Tipos de variáveis. Qualitativas, quantitativas. Qualitativas, nominal. E ordinal. Quantitativa, discreta e contínua. Aí, nominal, vamos pegar aqui uma só. O sexo, para ser o nosso exemplo. O ordinal, a gente vai pegar escolaridade. Nível superior, nível ensino médio. Nível superior, a gente consegue ordenar essa aqui, por isso ela é ordinal. Nominal. Nominal, então, seria o exemplo aqui da nossa questão, né? Vamos botar nela aqui. Ele falou para a gente, nominal. O diagrama de barras é legal, então, para você representar o sexo. Show. Aí, a gente tem aqui também as quantitativas. Se elas forem discretas, a gente vai ter número de filhos. Número de filhos é um bom número, né? Você não vai dizer que a pessoa tem infinitos filhos, né? Já contínuas. Você vai ter que pegar outros aqui. Por exemplo, a altura. A altura de qualquer pessoa, assim, tomada no mundo inteiro, ela pode variar muito, né? Então, ela tem uma escala infinita dentro dela. Tem uma escala fracionária das possibilidades aqui. Vamos pegar aqui de 1,5, em média aqui, para, sei lá, 2 metros e meio. Enfim, no meio dessa barrinha todinha, que ela pode pegar um infinito de valores, por isso ela é contínua. E aí, o que a gente pode associar também? Que quando a gente falar de uma variável qualitativa, a gente tem que pensar que a resposta vai ser uma palavra. Por exemplo, feminino ou masculino. Quando a gente está falando de quantitativas, a resposta vai ser um número. Vai ser uma altura, por exemplo. Se ela for discreta, vai ser, vamos supor, o número de filhos 3. Se ela for contínua, aí vai ser 1, opa, 1,50, 1, vamos colocar 1,60, e 5, e aí diz uma periódica aqui. Legal, aí ela vai ser uma contínua. Se for um número exato, vai ser uma discreta. Show e ordinal. Volta lá, então, para a qualitativa. O ordinal vai poder ordenar. Enfim, é isso aí. Estou recatulando, o histograma é melhor para ser uma variável quantitativa. Já o diagrama de barras, a gente vai falar, sim, de uma variável nominal. Variável qualitativa nominal, né? Vamos pegar qualitativa nominal. Essa aqui a gente vai falar.